Fala galera, beleza? Bom, vídeo rápido hoje, sem enrolação. Vamos fazer a limpeza desse reservatório, pessoal. Então nós isolamos aqui em entrada e saída de água, beleza? Aqui a gente usou uma liguinha, aquelas liguinhas de amarrar dinheiro, pessoal, amarrar pra mão e tudo mais. Um pedacinho de saco plástico, beleza? Vamos usar aqui, pessoal, pedra de aquário, beleza? Então tá aqui umas pedrinhas de aquário aqui, que eu tinha comprado pro aquário da minha filha e a gente não usou. E vamos botar aqui dentro, beleza? Por que pedra de aquário, pessoal? Porque é a pedra do aquário que vai tirar o lodo que tá aqui dentro desse reservatório, que tá bem cheio de lodo, né? Bem sujo, né? Então a gente vai colocar um produto aqui dentro, né? Na verdade nós vamos usar dois produtos, beleza? Então vamos testar dois produtos, na verdade, e vamos ver qual que é o mais eficaz aqui, beleza, pessoal? Então o primeiro produto que nós vamos usar aqui vai ser o Prism da Avonics. Tá, beleza? Vou pegar aqui pra vocês aqui. A imagem tá um pouco escura, tá, pessoal? Aqui a gente gravou aqui meio que na Tor aqui, mas tá aqui o Prism, né? A gente já fez outros vídeos. O Prism, ele é muito usado pra tirar chuva ácida, tá, pessoal? De vidro, para-brisa, vidro, de modo geral. Produto muito bom, certo? Teto panorâmico. A gente vai usar ele aqui, junto com a pedra de aquário. Vamos aqui colocar um pouco de água pra diluir, né? Nós botamos ele aqui junto com a pedra. A água, bota mais um pouquinho de Prism aqui dentro. Beleza? E nós vamos dar uma sacudida, fechar a tampinha aqui, certo? E dar uma sacudidazinha aqui, beleza? Pra que sacudir, pessoal? Pra que as pedras, elas batam na parede interna do reservatório junto com o produto e consiga tirar a sujeira. Já que aqui não tem como colocar pincel. Já que aqui simplesmente colocar pressão não dá. Aqui, pessoal, nós fizemos o primeiro enxágue. Então, dá pra observar que, assim, saiu bastante sujeira, mas ainda tem muita sujeira aqui dentro. E a gente vai colocar um outro produto aqui dentro. Nós vamos botar o LM, certo? Fazer o mesmo procedimento. Beleza? E vamos ver o que que sai aqui, tá, pessoal? Aqui a gente colocou o LM, deu uma sacudida. E já estamos tirando aqui uma parte do excesso. E não tiramos aqui 100% as pedras, tá, pessoal, do aquário. A parte das pedras sai junto com a água, mas fica um pouco dentro. A gente bota mais um pouco de pedra de aquário. E aí a gente bota um LMzinho aqui dentro. O LM, pra quem não conhece, pessoal, é o Luminol. Que é muito utilizado pra limpeza de caixa de roda, né? Algumas pessoas usam solupã, mas eu acho que solupã aqui não é ideal. Porque o solupã é muito mais desengraxante. Ele age mais em graxa. Ele age mais em sujeira de óleo. Aqui não é o caso. Aqui é mais ferrugem mesmo, sujeira. Causado pela água que oxida lá dentro do sistema. E que gera meio que um lodo, meio que um barro, né? Então, acho que o LM aqui é mais ideal. E o LM tem surtido um pouco mais de efeito. Claro que o prisma, ele faz um efeito inicial bacana. Se você tiver só o prisma, eu acho que resolve. E se você tiver só o LM, também resolve. Aqui a gente tá usando os dois pra poder agilizar o processo. Beleza, pessoal? Importante também, como dica, pessoal. Tipo assim, se tiver muito sujo, igual é o caso aqui. Deixa um pouco de molho. Né? Sacode bastante, tudo mais. Deixa ali a solução ali até no máximo da tampa. E deixa quieto, de repente, de um dia pro outro. Se você tiver essa possibilidade, ele ajuda a reagir melhor. Né? Porque o prisma, ele age por reação química, né? Já o LM, ele é mais ação ali na hora imediata. Junto com a pressão de água, ele dá um resultado bom também. Né? Mas se você puder deixar ali de um dia pro outro, tá, pessoal? É interessante. Isso aqui, pessoal, por um caso, por exemplo, você, de repente, né? Tem um carro antigo. Né? O reservatório tá muito sujo. Se, de repente, o reservatório é muito caro. Ou você não acha o reservatório original. Só tem reservatório paralelo. Ou, às vezes, nem o paralelo você acha. Então, é uma solução muito interessante. Agora, de repente, isso, o reservatório é barato. Pessoal, às vezes, nem compensa esse trabalho todo, tá? Porque o LM também não é barato. O prisma é um produto que também não é barato. Muito menos isso aí, tem que comprar uma pedra de aquário. Fora o trabalho, a água que gasta e o tempo que você gasta aqui pra poder limpar esse reservatório. No caso aqui, compensa. Porque se é um reservatório meio caro, ele custa aí um original, é na faixa de mais ou menos uns 120, 130 reais. Então, de repente, aqui ainda compensa, tá, pessoal? E também é um vídeo demonstrativo que eu tô fazendo pra vocês que é possível, sim, recuperar um reservatório de água, entendeu? Sem, de repente, você necessariamente precisar comprar outro, tá? Vocês veem que agora já tá bem mais claro, bem mais transparente o plástico, tá, pessoal? Ele tava bem escuro. Olha como é que tá transparente agora. Dá até pra ver o que tem mais ou menos dentro, né, pessoal? Antes não dava pra ver só aquele plástico amarelo escuro. Claro que ele fica amarelado por conta da temperatura, tá, pessoal? Água quente aqui, deixa o plástico amarelado. Mas ele tá limpo e tá transparente, que é o mais importante. Beleza? Aquele lodo que tava no fundo, todo em volta do plástico, aquele lodo todo saiu. Ainda tem mais um pouquinho, a gente ainda vai fazer mais uma repetição aqui. Tá? Aqui, pessoal, colocar, tirar o produto, enxaguar, você repete quantas vezes você achar. Você achar necessário pra limpeza do reservatório, tá, pessoal? Aqui já estamos quase chegando no nível satisfatório. Claro que eu não vou gravar todas as repetições, porque é o mesmo procedimento. Pro vídeo não ficar muito longo. Mas aqui a gente repetiu duas vezes e deixamos de molho, né, algumas horas aí. Então, você pode deixar de um dia pro outro de preferência ou, de repente, uma hora, duas horas ali de molho. Pra poder o produto reagir e tirar o... A sujeira que tá encrostada dentro do reservatório. Beleza? Aqui a gente tá fazendo uma limpeza geral do sistema de arrefecimento. Se você quiser saber como faz, pessoal, vou deixar link aí na descrição de outros vídeos que a gente já fez, tá? Que não é focado em reservatório, mas sim no sistema no modo geral. Beleza? Pra deixar o sistema limpo. Né? Aonde vai válvula termostática, de repente, a bomba d'água. Sistema de arrefecimento, pessoal, é recomendado que você troque o fluido pelo menos seis, seis meses ali pra poder... É... O sistema se manter limpo. Beleza? Então, aqui um vídeo sem corte, sem... Sem muita edição, tá? Mais explicativo pra você entender como é que funciona. E agora você tá vendo aqui em tempo real, né, a melhoria e a limpeza aqui, tá, pessoal? Você vê agora o plástico tá bem transparente. Vou mostrar um vídeo pra vocês aqui bem de pertinho agora. Olha como é que ficou limpo, pessoal. Bem limpo mesmo, né? Aí saiu praticamente toda a sujeira. Tem um resquíciozinho ou outro nos cantinhos que, às vezes, a pedrinha não consegue bater naquele canto lá. Que acaba ficando. Beleza? Mas o objetivo foi atingido, né? O reservatório tá 100% transparente. Foi tirado aquele excesso de lodo. E aí a gente vai pôr no carro e você vai ver, né, o fluido ali no nível certinho, dando pra acompanhar certinho. Cumpre no objetivo que é justamente o reservatório limpo e o fluido ali com clareza ali pra você acompanhar na edição, tá? Nível no máximo aqui. Então tá bacana aqui. É... Tudo certinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é mito, tá? Muita gente acha que é mito. Ah, não tem como limpar o reservatório. Tem como sim. Esse é o melhor método que eu encontrei. E realmente funciona. Aqui zero vazamento. Né? E vou deixar o link aqui na descrição aqui de como você faz pra... De repente trocar um radiador. Como funciona. Meio de arrefecimento. Vou deixar pra vocês aí. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.